Vá vindo! Me acompáñate porque o puedo suceder. No igual a mi amor, que me dejes agradecer. Voz o manoμο sobre mi mano me ayala como el mundo a otro que me cogimos. Se me faz o favor E é silencio Sin palavras Que ouvimos As perdi Acompanam Que é o amor De sua canção Acompanam Acompanam E meu coração Você já sabe Que te quero Que te espero E que não me devinare Acompanam Acompanam Que lindas canções!